Essa virtude que nos ajuda, nos ilumina para fazer a escolha certa. Eu vou assistir esse filme tarde da noite ou não? Eu vou comprar isso ou não vou comprar? Eu vou falar isso ou não? Eu vou fazer essa escolha ou não? Eu vou responder a esse e-mail agora que eu estou irritado ou eu vou deixar para depois? Aí que age a virtude cardeal da prudência. E o interessante é que a prudência também está ligada à arte de saber aprender. O prudente é aquele que observa antes de fazer. É aquele que estuda e procura entender antes de falar. É aquele que entende antes de julgar. O prudente, ele gasta sua energia tentando apagar o foco de incêndio antes que o fogo comece. Não fica depois gastando energia só para apagar o fogo que começou. Porque por causa dessa cultura do improviso que a gente vive, essa cultura irresponsável da instantaneidade, síndrome da urgência, tudo é urgente, tudo afobado, tudo para ontem, tudo tem que ser agora. Muitas vezes por causa disso, a gente não consegue viver essa prudência. A gente não consegue aprender antes de fazer. A gente já quer falar sem estudar. A gente já quer dizer sem saber. A gente quer julgar sem entender. A gente quer fazer sem aprender. O prudente, ele observa. Ele elimina o foco de incêndio. E não fica só gastando tempo para apagar o fogo que já começou. Agora, tem gente que vive de improviso. Uma coisa é você ser livre ao Espírito Santo, deixar Deus agir. Outra coisa é ser um abagunçado, indisciplinado. Improviso. O pior inimigo da prudência é essa bendita, para não dizer outra coisa, ansiedade, essa síndrome da urgência, essa impulsividade. O impulsivo, ele não é prudente. Ele não observa, ele não aprende. Ele age de qualquer jeito. Ele se expõe a perigos desnecessários. Ele deixa o fogo começar para depois tentar apagar. O imprudente faz o fogo começar, muitas vezes, por falta de sabedoria, ao invés de gastar tempo tentando apagar o fogo. É preciso ter prudência. O prudente, ele busca conselho. Ele reza, reflete necessário. Reflete antes de fazer uma escolha necessária. Ele busca conselho com alguém que já viveu aquilo, ou que sabe mais que ele, ou que vê de outra forma. Ele busca direção espiritual. O prudente não é arrastado pelas emoções. Jesus está dizendo, seja prudente. E seja simples. Prudência é a virtude cardeal maior de todas. A prudência, fundamentalmente, é a arte de evitar o mal e escolher o bem. É isso. Mas para isso, você precisa ter uma boa consciência. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa estudar o evangelho. Você precisa conhecer os documentos da igreja. Você precisa querer conhecer mais de Deus. Sim. Seja prudente. Você que está pensando em acabar com o seu casamento de uma hora para a outra. Calma. Calma. Não age impulsionado pela emoção somente. Não age impulsionado pela emoção. Você que está querendo acabar com o seu casamento. Você que está querendo vender todos os seus bens. Você que está querendo desfazer a sociedade com o seu irmão. Você que está querendo explodir tudo. Calma. Simplicidade. Prudência. Espera a poeira baixar. Espera as emoções se acalmarem para você enxergar com nitidez. O mundo de hoje, ele faz de tudo para tirar de mim e de você a prudência e a simplicidade. Sabia disso? Por quê? Porque o mundo é muito barulhento. É muita rede social. Talvez você esteja me assistindo aí agora, mas não está nem prestando atenção no que eu estou fazendo. Porque está no WhatsApp. Cara de pau. Presta atenção aqui. Está na rede social. Está naquilo, naquilo outro. Isso rouba da gente a capacidade de refletir, de enxergar com nitidez. E quem só vive no barulho, no agito, não reza, não reflete, não tem prudência, não tem simplicidade. Então vai cair como presa fácil na mão do lobo. Jesus está dizendo, são duas armas que ele está dando, filho, filha, para mim e para você. Prudência e simplicidade. Quem não age com prudência, quem não age com simplicidade, vai cair na mão do lobo. Mais uma vez eu digo, você que está a ponto de chutar o balde. Calma, 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 reza, escuta Deus. Deus vai falar com você. Você não está sozinho não, tá? Você não está sozinha. É preciso investir no crescimento da prudência dentro de nós, da simplicidade. E veja bem, as virtudes humanas que estão no catecismo da igreja católica, são essas quatro. Diferentemente das virtudes teologais que são infundidas em nós no batismo, esperança, fé, caridade, elas são adquiridas, claro, com o auxílio da graça de Deus, mas também com o esforço humano. Eu preciso treinar o meu coração para ser mais prudente. O imprudente fala demais. A pessoa prudente não sai falando demais. Como é que você tem usado as palavras? Olha só, como é que você tem usado as palavras? Muitas vezes a gente é dono do que cala e escravo do que fala, né? Estamos escravizados por coisas que dizemos, que aumentamos, que mentimos. E uma mentira exige outra, e exige outra, e exige outra, e você vai ficando escravo daquela trama infeliz. Porque está falando demais, porque está mentindo, porque está colocando peso ao que não der, que não tem que ter peso. Sabe? Então, prudência e simplicidade, simplicidade e prudência. São os dois dons que Deus, que Jesus está dando para mim e para você, filho querido, filha querida, para que nós enfrentemos as lutas, dores, oposições desse mundo. Então, vamos lá. Então, vamos lá.